Ah, perto da grota? Isso, ó, aqui é a quarentinha Aí eu entrei, é conteúdo, conteúdo É, dentro da favela, tá precisando de ajuda, né? É, mas sente aí no jogo, tipo, cadê o Paulo? Tá tendo tiro, ele subiu aqui Os caras da favela tão indo aí já Ô, obrigado, obrigado Eu vou pedir pra o delegado te salvar aí Manda o QRT pra ele Que isso, cara? Mano, o QRT, tem que o delegado te salva aí, tá, Paulo? Tá sentido? Na BGS nós marca um churrasco e eu te dou um abraço agasalhado É, vai dar uma lambida aqui, ó Que isso, cara? Olha aqui, olha aqui Quer ver um negócio aqui, ó? Que isso, não, cara? Mano, o que é isso na tua perna? Cadê a perna? Mano, tá muito bem, velho Que isso, cara? Mostra aí na tua live, ó Manda alguém aqui pra me ajudar aqui, ó, roubado Pede pra alguém me ajudar aqui Eu vou ficar morto aqui Ninguém passa nesse lugar Nossa Senhora Eu tô morto, quando eu ficar vivo eu peço, mano Pra não te atrasar aí Obrigado, obrigado Ou tu liga pro delegado no WhatsApp Pra ele invadir a favela e resgatar você Valeu, valeu Ô, Mano, eu fui atrás do delega Se liga, rapidão